Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento no entendimento dos nossos conteúdos e vamos estudar sobre as tabelas. Bora lá começar? Bem, para a gente falar das tabelas é importante entender qual que é o objetivo de se criar uma tabela em um documento. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Imagine só que você tem três parágrafos de informações muito importantes. Muito importantes mesmo. Você tem porcentagens, você tem números, só que aquilo que está disposto, às vezes, na forma de texto, não é tão fácil do seu leitor perceber aquela informação que você está querendo passar. Quem sabe, assim, talvez, uma estratégia interessante fosse justamente colocar aquilo no formato de tabelas, para que seja mais fácil de se entender, inclusive visualmente falando. Então, nesses momentos, cada vez mais, apresentar, utilizar as tabelas para mostrar uma informação pode ser muito bacana. E de forma semelhante a outros editores de texto, no Google Documentos também é muito simples criar uma tabela e nós vamos aprender como fazer. Pois bem, para começar, basta justamente ir até o menu suspenso, que a gente já conhece, que se chama inserir. Então, lá no inserir, a gente vai precisar clicar em tabela. Então, vai ter uma listinha como imagem, tabela, desenho. Então, você vai clicar em tabela. E, automaticamente, vai aparecer ali do lado algumas opções para você, que seriam, então, do número de linhas e de colunas. Nossa, Thalia, mas o que é linha e coluna? Linha, a gente está sempre falando na horizontal e coluna na vertical. Pois bem, daí ele vai pedir para você escolher, inclusive vai ter essa parte aqui lateralmente, que vai mostrar quantas linhas, quantas colunas, para você entender mais ou menos como que vai ficar a criação da sua tabela. Então, escolha mais ou menos o número de linhas e colunas que você quer adicionar e a tabela será adicionada ao seu documento. Então, no máximo, a gente pode ter 20 por 20 células ao todo. Então, eu selecionei 3 por 2. Então, tem 3 linhas e 2 colunas, como está mostrando aí do ladinho. Pois bem, e como que eu consigo ver as opções que uma tabela tem para que eu possa formatar? Então, você pode ir em uma das células que você acabou de criar, clica com o botão direito do mouse. Então, clica com este botão, tá? E vai aparecer uma série de configurações, como inserir uma linha acima, abaixo, coluna esquerda, direita. Então, pode ser tanto para inserção, para exclusão. E você também consegue ver algumas outras coisas, como até propriedades da tabela. Mas a gente vai entender um pouquinho mais. Então, tudo começa selecionando uma célula e clicando com o botão direito para ver mais configurações. Pois bem, para se adicionar linhas ou colunas, colunas, basicamente, você vai clicar novamente com o botão direito em uma das células e tem lá as opções de inserir uma linha acima, uma linha abaixo. Então, basta você clicar naquela célula que você deseja e, por exemplo, se for abaixo, vai ser abaixo da célula que você estava lá utilizando e clicou com o botão direito. Pode ser inserir colunas também. Então, é muito fácil. Então, aqui embaixo, a gente acabou inserindo uma coluna, uma linha, perdão, uma linha que é horizontal, uma linha abaixo. Então, abaixo ali tinha Thalia, sistema de informação, inserir uma linha abaixo de Thalia. Perfeito? Outra parte que nós podemos fazer no mesmo lugar, novamente, a gente sempre está com o botão direito ali do mouse, é excluir também linhas ou colunas. Então, nesse caso aqui, eu excluí a linha que tinha o Clayton. Perfeito? E aí, tem a opção de excluir linha, excluir coluna ou excluir a tabela inteira. Também tem como. Tá. Thalia, mas e se eu quiser fazer mais formatações? Eu acho que está muito simples. Eu sei adicionar, mas eu sei excluir. Mas e se eu quiser, por exemplo, mudar a borda da minha tabela, mesclar as minhas células, unir, né, que estava ali em duas colunas e virar uma célula só. Tem como? Sim, tem como. A gente pode realizar a formatação da tabela. Então, vamos lá. Primeiro, a parte de mesclagem. Então, basta, se você quer mesclar, é unir. Perfeito? Então, mesclar. Então, é unir as duas células. Perfeito? Célula é cada caixinha que a gente tem da nossa tabela. Então, se você quer unir duas células, você precisa selecionar as duas, por exemplo, que você quer. Duas ou mais, quantas você quiser. E clicar com o botão direito, novamente. O botão direito é realmente a salvação para quem está aí com o notebook, com o computador. E aí, você vai aparecer naquelas opções, aí surge uma nova, que é mesclar células. Então, vai juntar. Então, nesse caso, vocês podem ver do lado que apareceu Thalia, sistema de informação e ficou tudo mesclado. A nossa tabela continua tendo duas colunas, mas ela possui uma célula mesclada, que é a junção das duas. Ok? Outra opção é personalizar a borda. E tem alguns tipos de personalização. Primeira delas é que a gente pode definir se toda a minha tabela, ela vai ter borda em todos os elementos. Ou eu posso definir a borda só no centro, eu posso definir só no meio, numa lateral, na outra lateral. Você consegue definir isso. Para isso, quando você clica numa célula, aparece tipo uma setinha do lado, bem no cantinho. Aí aparece essa imagenzinha que está mostrando para vocês. Além disso, se você também clicar com o botão direito, igual eu falei para vocês, tem uma opção que se chama lá também propriedades da tabela, que vai aparecer esta imagem, que ela é muito interessante, porque você pode mudar a cor da borda da sua tabela, a espessura. Então, tem um PT, que é essa linha fininha. Conforme você vai aumentando, a linha vai ficando mais grossa, perfeito? A cor de fundo da sua célula. Se o seu texto, que se ele for muito grande, ele vai ficar sempre alinhado no início ou no fim, onde que ele vai estar ligado, ele vai ficar sempre com um espaço em cima, ele vai ficar centralizado, de fato. Então, esse alinhamento vertical de células. Tem também questões de altura mínima e máxima, largura. E o próprio alinhamento da tabela. Você vai estar à esquerda ou à direita. Então, tem muitas opções nessa parte de propriedades da tabela. Aqui, estou mostrando para vocês de uma forma bem, assim, breve, que há muitas opções de formatar. Então, aqui eu fiz um verdadeiro Frankenstein. Com certeza que eu fiz uma mescla de muitas coisas para vocês verem. Mas, ó, dá para mudar a cor de fundo da célula. Dá para mudar o desenho da célula. Não precisa ser necessariamente só em linha reta. Dá para tirar a borda superior. Dá para colocar negrito, centralizado, mudar a fonte. Tudo isso e muito mais. Mas é claro que na vida adulta de vocês, na vida, né, real, vocês não vão fazer essa bagunceira que a professora fez. Vocês vão formatar de uma forma bem bonita, uma forma bem atrativa, que consiga expressar as informações que vocês querem exibir para quem vai ler o seu documento. Tá bom? Então, convido vocês agora a conhecer um pouquinho da parte prática. Então, vou mostrar mais uma vez lá no nosso documento como mexer com a parte das tabelas. Então, bora para a prática das nossas tabelinhas. Como que a gente faz, então? Só nós virmos aqui em inserir tabela. Aí vai aparecer quais são as opções de tabela. Quais são, né? Eu quero, por exemplo, eu quero com quatro colunas e duas linhas. Perfeito? Quatro colunas e duas linhas. Quatro por dois. Então, ele acabou de inserir, né? Para mim aqui, quatro colunas e duas linhas. E aí, ele já tem até um padrão, já que vem estabelecido todos com borda. Mas eu posso mudar isso. Lembra que eu falei para vocês que se eu passasse aqui em alguma das células, apareceria tipo uma setinha? Então, eu posso mudar a borda. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar só das bordas de dentro, ou eu clicar aqui em cima da própria borda, eu consigo remover. Mudar a largura, por exemplo. Eu consigo colocar picotadinho. Eu consigo mudar muitas coisas aqui dentro. Perfeito? Aqui, se a gente selecionar, eu só quero os do centro. Eu seleciono toda a minha tabela também. Vem aqui na setinha. Ah, eu só quero que é do centro ali. Eu consigo mexer e colocar tudo aqui dentro. Nesse caso, ele já vê com todas as opções. Então, nesse caso, eu teria que remover a cor da borda. Mas é possível. Como que eu faria? Eu poderia clicar em cima aqui da borda. Aí, tem a corzinha que aparece aqui, cor da borda. Então, eu não quero. Eu quero branca, por exemplo. Aí, está vendo? Eu consigo tirar também. Ah, Natalia, mas eu quero mais coisas. Eu quero excluir uma coluna aqui. Então, eu posso vir aqui, clico com o botão direito do mouse, e clico em excluir coluna. Então, como eu estava na coluna selecionada, ele vai excluir justamente aquela que eu estava. Então, é muito importante onde você vai posicionar o seu mouse, onde você vai se posicionar, para que ele vai excluir. Então, ele excluiu aqui. Lembra que eu falei para vocês até mesmo da tecla Tab? Se eu apertar ela aqui, eu consigo ir passando célula a célula, e ir descendo e criando mais linhas e mais colunas. Isso também facilita bastante. Outra coisa. Talia, se eu quiser mesclar essas três células em uma linha só. Perfeito? Eles estão todos, na verdade, em uma linha. Só que eu não quero que tenha as colunas. Como que eu faço? Seleciono aqui as três, e venho aqui em mesclar células. Aí, ficou tudo agora aqui dentro. Então, oi, tudo bem? Aqui, eu posso, inclusive, formatar. Posso colocar centralizado. Posso mexer da forma que eu desejar. Então, eu consigo mesclar, editar. Então, mais uma vez, é só clicar com o botão direito do mouse, e tem inserir aqui, excluir, distribuir, propriedades. Então, as propriedades já mostram aqui para vocês. Como que vocês vão fazer? A borda da tabela, eu quero que seja sempre vermelha. Clique em ok, e ficou tudo vermelho. Bacana, né? Então, trabalhar com as tabelas é muito legal, e nos facilita, inclusive, na demonstração de alguns textos. Então, fica bem, bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até a próxima aula. Tchauzinho! 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 Obrigado.